O Nisse, ter sido militar temporário, pode beneficiar o candidato a vigilante? Ele vai tirar algum benefício só por ele ter sido o fato de ele ter sido militar ou não? Responde pra gente. Cara, muitos não vão gostar do que eu vou falar, mas já foi mais, já beneficiou mais, tá? Algumas pessoas iam querer que eu falasse que não, não muda nada, mas muda sim, ajuda, principalmente porque tem muitos donos de empresas, que nem o dono da minha empresa, ele foi militar temporário, ele foi oficial temporário por oito anos. Então quando ele vê um currículo de um cara pra trabalhar na empresa dele, que é um cara que foi militar temporário, ou alguma coisa assim, ele leva em consideração, porque ele sabe como foi a, principalmente quando ele conhece o quartel da pessoa, ele sabe onde o pessoal serviu, conhece os comandantes, então ele leva em consideração isso. E tem muitos, né, muitos por aí, donos de empresas que são militares, ex-militares, policiais, ex-policiais, e acaba sendo levado em consideração porque ele sabe como aquele cara foi formado. E se ele sabe que aquele cara ficou lá cinco anos, sete anos, oito anos, ele sabe os níveis que o cara passou, né? Ele sabe o tipo de aprendizado e o que ele viveu durante esses oito anos. Então isso é levado em consideração. Agora, isso é um fator predominante? Vai te dar muita diferença? Cara, vou te falar hoje, eu como recrutando, se vem um cara pra mim que serviu dois, três anos, ou cinco anos, e vem um cara que ele tem especializações na segurança privada, dependendo do cargo, talvez eu vou preferir o cara que já tem alguma especialização na segurança privada. Vou te dar um exemplo aqui. Tem um vigilante que já trabalhou em shopping, banco, ele nunca foi militar, trabalhou em shopping, banco, tem lá um curso que você vende aí de segurança hospitalar. E a minha vaga é pra trabalhar num hospital. E eu tenho outro que tem o curso de vigilante, tem as extensões e ficou cinco anos no quartel. Eu prefiro o cara que já tem a experiência de vigilante e tem um curso de segurança hospitalar. Porque ele já sabe atender o público em áreas de estresse, que shopping é chato, é complicado, e ele tem conhecimento de área hospitalar. O outro foi militar, tem postura, tem padrão, tem hierarquia, disciplina, mas isso é o moldo no vigilante. Agora, o conhecimento dele eu não vou moldar, ele vai ter que aprender na prática, lá quando cair no hospital. E às vezes ele vai ter dificuldade. Exatamente. Então, não é fator predominante. Pode dar benefício? Pode. No meu caso, tive. Porque o dono da minha empresa é ex-militar e ele gostava de contratar também ex-militares. Teve uma empresa aqui, não vou citar o nome, que ela tem uma transportadora de valores nova, não é das famosas, nem fiquem procurando aí, protege, prosseguro, não é. É uma outra transportadora de valores que tem, vieram pra Baixada Santista e eles dão preferência para contratar, a preferência deles, contratar vigilantes que não têm experiência em outras empresas e vigilantes que tenham sido ex-militares. É a preferência deles. Ex-militares e vigilantes que não têm experiência nenhuma de nenhuma empresa. Porque eles não querem que o cara venha com vício nenhum. Então, nesses casos assim, em alguns casos, é sim. Mas não é fator crucial. Porque tem lugar que fala, ah, só contrata ex-militar. Não existe isso aí não. Antigamente, acho que já foi mais, né. Isso aí tinha na polícia. Há muitos anos, meu pai falava que a polícia civil, militar, ia no quartel buscar os caras que estavam saindo temporários. Hoje em dia não existe mais isso não, porque tem oportunidade pra todos, né. E a área de segurança privada evoluiu, né, Dirland? Não é mais esse negócio de militarismo. Hoje em dia é tecnologia, é atender bem o cliente, é falar bem, se relacionar bem, ser proativo, né. Algumas coisas mudaram, né, e exatamente isso que você falou. A evolução da segurança privada, ela veio por uma evolução da parte de gestão. Antigamente, era uma parte mais operacional. Ia lá, coloca o cara pra trabalhar, porque vieram de militares, né. Os donos, antes da lei 7.102, o que dominava a segurança era donos de ex-coronéis, etc. Colocava seus sargentos lá pra tomar conta e chamava os vigilantes de tudo quanto é nome lá fazer e fazer o serviço. A questão agora, a ampla concorrência, a empresa já não ganha tanto em cima do vigilante como ganhava antigamente. Hoje a empresa, eu sempre falo, a empresa hoje ela ganha em cima daquilo que ela economiza, porque o contrato dela, a margem de lucro, é baixa porque a concorrente vem lá e bota um lucro mais baixo que o seu ainda. Então, se for trabalhar desse jeito aí, não dá certo, porque você tem processos, você tem faltas, devido a... Você trata o vigilante de uma hoje, amanhã ele não vai trabalhar, ele dá um atestado, né. Às vezes ele tá se sentindo mal, mas poderia ir trabalhar, não vai, porque tá chateado com a empresa. O vigilante pede conta, arruma um outro emprego melhor, porque você tratou ele mal, ele vai te gerar custos e custos e mais custos. Então, isso aí fez com que o serviço de segurança privada das empresas fosse voltado mais pra área de gestão. Então, por isso que eu falo, o cara ter sido militar é um ponto a mais, é aquilo que eu falo, a questão dos pontos. Opa, são pontos que são somados. Ó, ele tem o cuidado de vigilante? Tem, tem que ter, todo mundo tem que ter, beleza, um ponto. Ele tem escolta-mata? Tem. Ah, ele tem, ele é militar? Pô, um ponto. Ah, mas ele tem supervisão, tem segurança bancária, segurança... Só vai aumentando os pontos. E na hora de escolher, eu vou escolher quem tem mais pontos. Então, o erro de muitos que eu vejo, fazendo perguntas no meu canal e etc., eles acham que só o fato dele ter sido militar é algo sine qua non, assim, algo que ele não precisa de outra coisa pra ele ser, né. Já teve cara que perguntou se por ele ter sido militar ele precisa fazer o curso de vigilante ainda. Então, tem cara que viaja. Não, cara. Quanto mais você vai concorrer num mercado gigantesco, que é a dica que eu te dou, é que você se prepare bem pra você entrar e poder disputar, cara. Pô, você tá no último ano, meu irmão. Vai fazendo esses cursos aí online aí, ó. Antes de você fazer o seu de vigilante, né. E depois, quando você fizer o de vigilante, seu currículo já vai estar top pra você concorrer ao mercado de trabalho. Olha que história fantástica. O Eliel Martins fez o curso de vigilante e todas as suas extensões. E durante dois anos, que é a validade do curso de vigilante, ele não conseguiu ser chamado para nenhuma entrevista. Até que seu curso venceu e ele viu um vídeo meu, onde eu explicava que primeiro, antes de fazer as extensões, você deve investir primeiro em segurança patrimonial, porque é o que o mercado mais oferece, é onde tem mais vagas. E depois que você conseguir o seu emprego, aí sim você corre atrás dos seus sonhos, de fazer escolta armada ou transporte valores. Eliel deu ouvido àquele vídeo e fez os meus cursos, supervisor de segurança, segurança bancária e entre outros. E veja o que aconteceu com o Eliel. Ele foi chamado para várias entrevistas. E hoje ele tem dois empregos. Faça como Eliel. Invista em você. Chame a atenção das empresas através do seu conhecimento, através do seu currículo. Entre no botão que está aqui abaixo ou do link que está aqui na descrição e faça os cursos que vão chamar a atenção do seu currículo para as empresas de segurança. Veja aí o depoimento do Eliel. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Eliel Martins, moro em Bragança, Paulista. E eu estou aqui gravando esse vídeo para agradecer o Instituto Edilante. Em um ano de 2016, eu vim fazer o curso de vigilante. Fiz várias extensões, escolta armada, transporte de valores e outros mais. E nunca consegui entrar na área de segurança privada. Eu me perguntava o que estava faltando. Eu tinha um currículo indesejável. Eu achava que era indesejável, né? Mas sempre falta alguma coisa. E no ano de 2019, eu conheci o trabalho do Edilante com esses cursos online, onde eu vim fazer supervisor de segurança privada, segurança bancária, agente de portaria e guarda patrimonial. No ano de 2020, hoje, estou gravando esse vídeo, 17 de 12 de 2020. Quatro anos depois, eu consegui entrar na empresa de segurança privada. Através desse curso que o Edilante passou. Hoje, hoje, eu já passei uma nova entrevista de emprego. Tá? Hoje eu faço parte do grupo Engenfort, em São Paulo. Assinei um contrato ontem com outra empresa de segurança. Quer dizer, hoje eu trabalho em duas empresas de segurança privada. Tá? Depois de quatro anos, as coisas começaram a variar na minha vida. Através do Instituto Edilante Silvia. Eu recomendo a vocês que procurem lá nas redes sociais. Se autorize. Aprenda. E façam o currículo desejável. Tá? Eu estou aqui para agradecer. E dar meu abraço, tá? Fico satisfeito com o trabalho. Tem muito o que aprender ainda. Mas é como o nosso amigo Edilante fala. A oportunidade vem quando encontro o preparo. Você tem que estar preparado para a Cracausão. Tá? QR Ariel, de Bragança Paulista. Tá? Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.